A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 3, 2, 1, olhos abertos! E aí? O que aconteceu? Não sei! Não sei! Não tinha ninguém pra dançar? É assim mesmo? Não sei! Não sei explicar! Não tem explicação! Senta lá! Senta lá! Complicado! Ele quer dançar comigo! 3, 2, 1, olhos abertos! Ô, Gabi! Gabi! É... O que aconteceu aqui? Todo namorado dele falou que ele gosta de... Senta lá! Vai lá! Senta lá! Chega, gente! Vambora! E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo! Se inscrever no nosso canal! Esse é o próximo vídeo! Tchau! Tchau!